E aí eu trago um pouco para a nossa realidade no mundo dos negócios, ou seja lá onde for, onde a gente geralmente julga o outro rapidamente, a gente critica tudo que não foi construído por nós. E para mim, nesse ano, tem duas coisas que eu mudei completamente. Eu mudei duas coisas completamente na minha vida. Que é o seguinte, eu sempre fui um cara que, na minha concepção, eu achava, ainda acho, que eu tenho um senso crítico mais apurado do que a maioria. E pelo fato de achar e acreditar que eu tenho um senso crítico mais apurado do que a maioria, eu tendo a sair criticando todo mundo. Só que na minha concepção, eu achava que isso aqui era muito positivo, porque eu via você fazendo uma coisa na minha concepção errada e falava, cara, faz assim, assim, assado. Na minha concepção, eu estou fazendo algo muito positivo para essa pessoa, eu estou ajudando ela. Então é quase como se eu saísse... Consultoria, graças. Você não sabe quanto vale a minha consultoria, você não sabe quantos caras, então eu saia como se tivesse feito algo incrível aqui. E pode até ser que o meu conselho era incrível, que a minha crítica era muito positiva, mas a pessoa não recebia assim e eu não sabia do que ela sentia por dentro, como ela chegou lá. Então foi quando eu comecei a entender que existe uma diferença entre crítica, conselho e repreensão. A crítica é feita por qualquer um. O conselho, geralmente, você pede. E a repreensão é feita por quem te ama ou quem é especialista na área. Então, eu adotei uma postura esse ano de não criticar mais nada, absolutamente nada, que não tenha sido construído por mim. Essa é a primeira coisa. E com detalhe, às vezes o que você fala nas três áreas são verdades. Porque se eu pegar academicamente, ou melhor dizendo, em termos ortodoxos, o discurso dos amigos de Jó é perfeito. Se você for olhar assim, eles fizeram críticas, como você falou aí, até eu gostei dessas três divisões, mas, assim, em termos de conteúdo, ô Jó, você consolou tantas pessoas, agora que o problema bate na sua porta, você vai regar. São coisas assim que a gente normalmente fala. O Jó é que parece politicamente incorreto. Até aquela paciência de Jó não é bem como o pessoal pensa. Ele colocou, você citou alguns aí, né, senhor? O senhor não tem a canseira dos mortais? Coloque Deus na minha frente, eu vou dar um murro na cara dele. Quase fala isso aqui. Eu vou mostrar pra ele. É porque ele não é como eu. Se ele viesse aqui como homem, eu ia provar pra ele que ele está sendo injusto comigo. O Jó não foi tão politicamente correto. Agora, como é que a gente lida com essa questão das verdades que às vezes perpassam a crítica, a repreensão, como você falou, ao conselho? Não necessariamente nessa ordem, né? Eu vou contar uma historinha pra vocês. Uma vez, um paraquedista pulou do avião lá e veio pulando de paraquedas e o paraquedas enroscou numa árvore. Enroscou e ele ficou pendurado ali, enroscado, não tinha o que fazer. Se ele soltasse o coisa, ele ia cair, eram muitos metros, ele estava enroscado, ele precisava de ajuda. Ele ficou pendurado muito tempo ali. Passou debaixo da árvore um camarada, eu vou dar uma sugestão da área de vocês aí. A gente adapta essa parábola para a realidade, já que aqui fala muito de mundo dos negócios. Passou embaixo da árvore dele um camarada com livros de business, curso do PrimoCast, muita coisa lá, né? Aí o sujeito lá de cima da árvore, oi, meu amigo, meu amigo, ajuda. Ah, que legal. Você, você é um paraquedista. Que legal, um paraquedista que é. Eu sou um paraquedista, sim. Você me ajuda a descer? Ajudo. Outra coisa que eu estou olhando, você é da aeronáutica, porque você está com o uniforme e você não é leigo, você é militar, né? Eu sou militar. Ajuda a descer? Ajudo, sim. Ah, outra coisa. Além de militar, você é major, que eu estou vendo a patente aqui. Eu sou major. Você me ajuda a descer? Ajudo, sim. Outra coisa. Eu estou vendo que você deve ter pulado de um avião da aeronáutica que passou há mais ou menos uns 10 minutos que eu escutei o barulho. Foi ou não foi? Foi. Foi. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi? Você é consultor de negócios, né? Eu falo, sou. Como é que você sabe? É que você está falando um monte de verdade que não serve para nada. A verdade, para ser eficaz, não basta ser verdadeira. Aí passa o crivo que você falou. Repreensão, conselho e crítica. Se você não souber falar aquela verdade na hora certa, do jeito certo, ainda que ela continue sendo verdade, ela não serve para nada. Só porque é verdade, tem que ser dita também, né? E em qualquer hora, em qualquer tempo, qualquer... Então, o mundo... Aí eu posso puxar a sardinha para o meu lado também, a minha culpa aqui. O mundo das religiões, às vezes, estão repletos de verdades que não servem para nada. Não deixam de ser verdades. Mas naquela hora, é um para ser dito daquele jeito, daquela maneira. Então, um dos grandes erros dos Amigos de Jó, e quando eu falo isso, eu convido a todo mundo que está ouvindo a gente, não encarne só o personagem Jó. Quando você começou a ouvir esse podcast, você já pensou assim, ah, eu sofro tanto, eu sou o Jó. A gente sempre quer ser o herói da história. Ninguém quer ser o Coringa, todo mundo quer ser o Batman, né? Eu sou o herói, eu sou o bonzinho, eu sou o mocinho. Não. Às vezes, você é o amigo de Jó, às vezes, você é a mulher de Jó. Tem essa sensibilidade também de perceber quantas vezes, na sua empresa, na sua família, nas suas relações, enfim, você também foi um amigo de Jó a emitir juízo de valores muito rápido sobre o problema do outro, sobre o casamento do seu cunhado que está acabando, sobre a sua vizinha que fala muito, sobre o seu primo que está engordando demais, está com obesidade mórbida. É muito fácil. Repito, isso não é um desestímulo, nem foi a sua fala também, Tiago, para que você não tenha o momento da repreensão. Você falou que você repreende, só que agora você sabe que o momento, que é o momento da repreensão, que momento que é o da crítica, que momento que é o do aconselhamento. Essa sensibilidade, e saber assim, eu sou a pessoa em condição de dar esse conselho, ele foi pedido, uma vez eu escrevi para uma senhora, eu quase nunca respondo hater, acho que eu respondi umas quatro, cinco vezes na vida, mas a gente às vezes, se Eva caiu em pecado na tentação lá, por que eu não posso, né? Uma vez uma mulher falou assim, olha, sabe qual é a diferença entre a sua opinião e uma pizza? É que a pizza eu pedi. Então tem gente que, você dá vontade às vezes de dar, porque é muito fácil resolver problemas dos outros. Eu nunca vou conseguir resolver os meus próprios problemas, enquanto eu só ficar resolvendo problemas dos outros. Eu nunca vou conseguir resolver os meus próprios problemas.